Caiu O que caiu? Tá doido? Caiu nada não O FPS caiu Bethesda Software Apresenta Damn boy Unta Não se posso Não se posso Eu vou me pegar isso Vou tentar Vou tentar, minha filha! Ah, não adianta nada velho. O negócio é muito frenético, ele fica derrubando loucamente velho. Assim, é que parece que quando você anda, dá uma sensação de motion blur. Pode estar errado, mas pode ser isso que está dando umas bugadas também velho. Ou não. Enfim, vamos indo velho. Motosserra. Aperte C para instantaneamente descerrar demônios e reabastecer sua munição. Motosserra requer combustível e recipientes de gasolina dos sonhos dos colecionários que reabastecem a motosserra. Um tubo de combustível se reabastece lentamente com o tempo. Quero testar, quero testar. Aperte C para instantaneamente descerrar e descerrar. Aperte C para instantaneamente descer, não é? Aperte C para instantaneamente descer. Agora parece que está normal, né velho? Pelo menos parou de cair o FPS. Já é uma coisa boa. Pera, pera, pera. Bem perdi, velho. O jogo me teleportou e me perdi. Salto duplo. Ok, isso aí é básico. Isso aí eu sei fazer, velho. Eu sou bom. Passar alto duplo eu sou bom, velho. Acho mais já? Essa é a tela de seleção das modificações de arma. Interage com um modbot e desbloqueia uma modificação de uma arma disponível. O que eu tenho aqui? Ahn... Bombas adesivas, automação total. Eu sou mais culpita de casa sem arma totalmente automática. Acho que bombas é mais útil, né velho? Explodir demônio. Para ativar a modificação de arma aperte segure direito e então aperte esquerdo para disparar. Ok, ok, ok. Entendi, entendi. Eu acho. Ei rapaz! Sai da minha frente! DASH Agora, tá valendo, hein? VALENDO! Como é que eu... Ih, caralho! Eu não tenho dash! Você não tem virus não, bicho! Tá doido? Ele só não é de última geração, só isso! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu vou morrer! Eu tinha visto o vídeo em algum lugar! Recombustível para a serra... ... 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 Minha alma segue protegida Beleza Você não pode Tô sabendo Fala com a minha mão aqui Ok Eeee EeeeeeeeITAA! A terra caiu por esse aqui! Tá Ah, tem uma árvore viva aqui! Mas, um grande monstro! Que mal! Tem um mapa, né? Tem um mapa? Não tem um mapa? Tenho. Aqui no mapa dá pra ver as coisas pra achar, né? Aparentemente, nada demais. População... Populações humanas restantes, parte 1. Registro de dados do Vega, aproximadamente... Vega dos Street Fighters? Aproximadamente 60% do planeta foi consumido pelos demônios, com a taxa de expansão aumentando a cada dia. A maioria da população mundial morreu no primeiro mês de invasão infernal. Se prepara, em 2021 tá vindo aí, né? Seguida pela falha catastrófica de virtualmente todos os sistemas feitos pela humanidade, a resposta militar foi imediata, mas pouco eficaz no fornecimento de refúgio e seguro aos civis, com muitos locais fortificados sem comunicação com o exterior. Enfrentando uma oposição aterradora, essas fortalezas improvisadas gradualmente foram tomadas pela crescente presença demoníaca, uma após a outra. Grandes porções das superfícies da Terra se tornaram inabitáveis, com um enxame de demônios patrocinando o planeta, e a maioria das regiões sofre com uma atmosfera que ficou infectada e venenosa devido a um tipo de processo de terraformação alienígena. Opa! Aqui eu já peguei, então só posso pegar a automação total. Ou eu poderia guardar, né? Troca de modificação de arma. Aperte F para trocar de modificação de arma. Ok. Calma aí, calma aí, calma aí. Escudinho aqui. Topper. Hã? Tá, a marcação de objetivos eu sei o que é, né, jogo? Por favor, vejo. Inclusive, eu acabei de ver que minha câmera tá um pouquinho na frente dos objetivos. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Pra vocês conseguirem enxergar o que que eu tô fazendo, né, velho? É, agora não tá na frente da munição, não tá na frente do objetivo. Consegui ver tudo. Hã? Fala com a minha mão, gente. Tem uma coisa aqui? Hã? Não? É só pular no morro não, mano? RAAAGE! Hã? Quem é o pôr médio que eu tiro em mim? Ah, sai fora? Hã? Ok... Pulo duplo? Ah, ele usou sozinho? Ponto fraco. Aracnotron. Certo, os demônios possuem pontos fracos que podem ser atingidos para causar dano extra, ou até mesmo desabilitar as habilidades deles. Pontos fracos brilham em vermelho ao sofrendo em dano. O Aracnotron é um demônio pesado de longa distância. Sua torreta é um ponto fraco que pode ser destruído. O que desabilita seus ataques de longa distância? Explore o Códice para saber mais sobre o ponto fraco do demônio. Mas cadê esse bicho? Ali! Eita, pelo! Pera, preciso dos explosivos. Banzai! Caraaai! Pou! Agora eu toco aqui? Ah, eu queria finalizar ele, véi. Nossa, véi! Fiquei sem vírus do nada Meu Deus, calma aí Oh meu Deus Tá, aquele aí já foi Cadê esse cara que tá tirando minha vida toda, velho? Ali, escudo Não, cai aqui não Pega aqui, escudo Aí Cadê o cara, velho? Tá lá Bonito, bonito Oh yeah Até agora não morreu nenhuma vez, mano A Doom é isso aí, cara Loucura Ué, pegou? Tá na frente Que isso, velho? Tá me dando tapa, velho Olá, me dá Seleção de armas Aperte Q Ou botões Do lado do mouse que eu não tenho Para tocar rapidamente para sua arma anterior Segure Q Para ativar a seleção de armas Escolhendo que tem todas as suas armas Ok? Qual que eu tenho? Parece bonita Tem que dar esse crédito Canhão pesado, aí Meu tipo de arma O que que é isso aqui, meu? O que que é isso aqui, meu? Mas o que que é isso aqui, meu? Min não saber usar tecnologia Boa noite A única crítica que eu tenho para esse jogo É que podia ter mais forma de finalização dos inimigos Do resto do jogo é perfeito, então, né? Enquanto que eu tenho uma estação de automapa Revelará todas as áreas não descobertas no mapa Você pode ver o mapa na aba do C Ahhhh 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 Ohhhh Tem um segredo aqui da casa que eu não peguei, hein? Não, vamos voltar lá, velho Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá Ah, tá certo Mas eu vou subir aqui de novo, velho Tem que ser um parkour aqui, velho Ai, sobe aqui Nossa, como é que eu vou subir aqui? Ah, calma aí, velho Nossa, velho, não tem como subir aqui, tem? Ahhhh Tem que eu caí lá de cima, velho Tem que eu cair lá de cima, velho E aí? O segredo deve ter que clicar pela depois, né? Porque não dá para ir lá Tem que ter alguma coisa para eu pular ali, velho Hum, ele não ia dar para chegar... Como é que subiu ele mesmo? Pô, não estou sofrendo nada não, só estou tentando pegar o segredo lá, velho. Sem sofrimento até aqui, velho. O jogo mais fácil de todos. Mentira, sei que é difícil pra caralho, por enquanto é... Boa tarde, família! Opa! Aí eu gostei dessa arma, hein? Nossa, essas músicas... Vai tomar no cu essas músicas, cara! Boa tarde, é aqui? Ou não, eu vim daqui mesmo. Vem pra cá. É aqui que está tendo uma festinha? Ah, é aqui que... Vem pra cá, velho. É aqui que... Mas a cara... Vem pra cá. Falaque, velho. Esse cara aqui é menos dor de cabeça e matar na Serra. Veja os frutos do nosso trabalho Nossa, tô sem munição Primeira morte aí É isso, é isso, é isso, tamo bem, tamo bem Eu cometi eles, eu cometi eles Eu tenho que abrir a batalha de novo que eu fechei porque eu achei que eles estavam usando FPS Deixar abrindo aqui Aí eu já dobrei Não botou unidade? Como assim? Você perdeu a oportunidade de lutar ao lado do piruzão ali Sim, se fosse o trampo, eu tenho que começar de novo, é foda Ó, tá carregando aí Quando carregar eu já coloco Eu vou colocar, tá carregando, fechar porque eu achei que eles estavam usando FPS Não dá pra dar só um murro nesse cara aqui não Poupar a munição Tinha um escudo aqui em cima, que eu lembro, que eu peguei Aí, ó Pega o escudo Joga pra arma, põe o míssil Esse vacilão aqui, ó Serra, plau Eu nem sei o que tá acontecendo Eu pego aqui, explosivo no pé Explosivo no pé Oh meu Deus, eu achei que eu tinha serra Tá suave, tá suave Põe a modificação aqui Se bem que eu tô com pouca bala, eu tô com outra outra Morreu, morreu, morreu Suave Tá vindo ali o aranha-tron Não, ainda não Por que tá tirando atrás de mim, velho? Onde você veio, velho? De qualquer lugar, né? O inferno tá em todo lugar Não dá, esse cara tem que explosivo, velho Pera, pera, pera Plau Acertei, acertei, acertei Não, acertei não Ai! Ai! Isso é curto Vida, vida! Deixa a vida me levar Die, motherfucker! Eu morri, eu morri Nossa, eu morri, morri Caralho, matei tão fácil de viver a primeira vez, velho É, cara Tentei poupar ali, né, velho? Será difícil, gente Pô, eu tentei o jogo acertar o ponto fraco Mas não foi, velho Desculpa, velho Eu realmente tentei, velho Ah, então tem um lugar aí em cima, né? Que você tá escondendo Bom saber Agora eu tenho o high ground Ah, beleza Tá acertando a bagagem Como você subiu até aqui? Ah, tá caindo a aranha aqui, velho Fala pra ela Fala pra ela Vim aqui, por favor Você que tá aí embaixo Fala pra ela Vim aqui, rapidinho Testar um negócio aqui Uuuuh Olha lá Pera, 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 pera Cover, cover Cover to cover Pula 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 Acertei esse jeito Cara, como que ele explodiu isso aqui, velho? Aí, aí, aí Foi, 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 foi Não, foi não Die, motherfucker Pula Come aqui seu olho Quer dizer, seu braço Ai, não, não Não me mata, não Não, moço, não Não, não, não Não, não O osso, não Vou matar a aranha, moço Não me mata, não, velho Por favor, velho Por favor, velho Por favor, velho Tem vida aqui dentro Tem vida aqui dentro Tem vida aqui dentro Já era, já era, já era Peguei a vida Cadê o cara, cadê o cara Varado Ih, não dá pra varar o cara Ele vai passar aqui, ele vai passar aqui, ó Já comentei erros 2pr, malofoker Que combustível Beleza, beleza Ah, João, é bom ganhar assim, né, velho A gente tem que variar Esse streamer é muito ruim Vou dar dislike Cara, todos os streamers que você assiste Já são bons Então qual que é a graça Tem que ter um ruim Opa, eu quero Como é que eu pego Pera, pera Como é que eu pego Eu subo aqui Caio aqui no teto Não É um caminho que eu ainda não conheço, velho Ah, cala a boca aí, velho Será que é por aqui sim Eu meio caio no lugar errado Vamos ver Como assim eu nem dei double jump, velho Wtf Pô, esse jogo é gostoso de jogar, hein, velho Valeu a espera, valeu a espera Atirar? Gente, nem tudo se resolve no time, não, velho É Doom, mas é porra, velho Vamos quebrar uma barra desse tamanho aqui, velho Tá doido? O cara é muito bom na mira, velho Pena que eu sou o melhor Hehehe, boy Eita, porra Não, o cara é muito bom, velho Desculpa, desculpa Pera, se é bom aparecer de novo Deixa eu ver o negócio aqui Jogando Doom na passeota aqui Só no passeio Aqui Aqui Opa Pera, para que tô lendo a lore Populações Humanas Restantes, parte 2 Apesar de centenas de milhares de pessoas Terem sido evacuadas com segurança Para fora da órbita no êxodo em massa Que seguiu a invasão A expectativa de sobrevivência Para muitos desses barcos salvidas Carregando passageiros em estágio no criogênico São baixas Ícones religiosos e congregações Agora são comuns entre sobreviventes Pois a repercepção coletiva É de que os eventos são de natureza bíblica Muitos buscam a autoridade de um poder maior Para racionalizar a súbita destruição do seu mundo Acreditando que esses eventos Representa uma espécie de punição divina Então tá, né Eu achei que aqui ia me levar pro segredo Mas levou nada Opa, uma vida é essa aqui Esse era o segredo que eu tinha achado? Não, esse aqui é outro Headshot Headshot e ele Peppers Headshot e ele Peppers Oh Cadê o cara, velho? Oxi Foi embora Então, eu queria jogar os 20 FIFA, né, velho? Mas não chegou primeiro no Game Pass O que eu não posso fazer? Ia fazer um campeonato entre a gente aqui de FIFA, velho? Pra mostrar que eu sou muito bom Mas aí ficou difícil Não lança o jogo Mas eu ainda não achei onde que abre ali, velho Pô, velho Eu queria pegar os segredos Não tem passagem aqui É algum caminho que eu vou achar depois, eu acho Ah, sei lá Onde tem a exceção do metrô São Paulo mesmo que eu tô vendo Sobre a borda da Cidadela Vai ter o que? Campeonato de FIFA? Pô, pode fazer, velho Eu sou muito bom, velho Olá, tudo bem? Nossa, vai lá Vai lá e já volta Que isso, velho Ah, é o bichão granão que a gente leu lá, velho Que fica segurando o sacerdote do capeta Que? Escalada Slayer pode sepindular em paredes, apertando o E Ok Escalar apertando W, A, S, D Ok Posso terminar de matar o bicho aqui agora? Ih, caralho Ele cai lá embaixo É algo que eu disse que eu não posso subir aqui É isso Credencial amarela adquirida O que isso quer dizer? Olá, rapaz Tudo bem? Ai Ah, deixa os caras brigarem lá Vocês estão brigando aqui ou eu vou brigar, velho? Eu preciso se matar sozinho E aí, caralho Cheguei Calma, 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 calma Exploração Não, FPS tá caindo pra caralho Parece que depois que eu bruxuei isso que é o pior Não dá pra jogar com esse negócio aberto, velho É foda, bicho Agora eu fechei o Stream Raiders Como é que pode o Stream Raiders puxar tanta FPS, mano? O que é mais pesado que o Saber Punk? Não dá pra jogar com esse negócio aberto Não dá para jogar com essa Uau, que belo manequim. O que você falou aí? Oh, parkour! A purificação da terra é um passo muito necessário para um amanhã melhor. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Plau! Graças à iniciativa fusão infernal da UAC, a humanidade atingirá-se um potencial máximo. Tá bom. Ih, aqui tá mais sinistra a parada. Eita, brilho! Que susto, maluco! Veio da onde, corno? Plau! Nossa, agora você se fodeu. Nossa, agora eu me fodi. Nossa, agora a gente se fodeu junto. Não, você morreu primeiro. Hehehe, morre! Eu tô sem missão, mano. Ah, eu tenho uma carta de combustível. Ah, eu tenho uma carta de combustível. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Oh, mano! Como assim, cara? Ou é o mesmo que eu não consegui pegar outra vez? Não, tem uma aqui. Puta merda, velho! Fodeu muito! E aí, Meg, boa noite! O que que tem dessa arma aqui? Dardo de precisão. Separa um projeto de alta precisão e potência. Micro-mísseis. Segura direito pra ativar uma bateria dupla de mísseis que pode ser disparada pra sair dos alvos. Parece bacana. Seria obrigado a ir com os mísseis. Pô, velho, acho que eu vou ter que voltar lá, né? Porque segredos. Mas eu não vi nenhuma passagem pra chegar ali, velho. Ah, só fui. Ai, caralho! Esqueci de devolver. Hehehe! Pera. Aí, sobe aqui. Aí, vem pra cá. Aí, acho que dá pra pular aqui. Ah, não, calma. Pula aqui. Pula o duplo aqui. Vem pra cá. É, aquele mesmo da barra lá, velho. Como eu posso subir aqui? Por favor, reúnam-se de maneira organizada e se dirijam até a zona de Colhenta. Agradecemos. Ah, agradecemos. Ah... Aqui, velho. Caralho, bicho. Ah, que bonitinho. Eu vou tocar no fogo. O outro eu realmente não sei como é que chega não, velho. Pera pra cá. Ah, eu pulei. Vou morrer pra bala de fogo, depois pegou o segredo. E aí, vamos de trenzão, trenzão. Granada de fragmentação. Perde conto em comparação a granada que explode ou tocar no chão. Explosão causa dano e o efeito de qualquer demônio acertado por ela cambalearem. Ok, ok. E aí, André? Boa noite. Ponto fraco. Caco demônio. Caco demônio é um demônio de pressão, com uma mordilha de curta distância poderosa. Se você conseguir disparar uma bomba adesiva, granada de fragmentação em sua boca, ele irá desequilibrar instantaneamente. Então, é isso que vamos fazer agora, porque ele vai aparecer ali, né? Raaay! 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 Esse jogo é muito violento, mano. Minha mãe não vai deixar eu jogar isso aqui, velho. O cara só está acabando errar, velho. Caramba! Por que você não morrer?! Nossa, só dividiu o cara em dois só Suave, suave Pô, aquela aranha Puta que pareça aranha, eu odeio ela velho Nossa Opa Alguém perdeu a Paradinha hein Lide com isso aranha Lide com isso aranha Ué Mais algum que eu não to vendo? Pô Esse cara tava ali brigando sozinho Ai de novo velho, acabei de gastar toda a minha munição desse bicho Tchau 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 Até para cá, para a esquerda, mas tudo bom! Para cá? Tamo junto cara, oxi! Ah, ficou bonitinho ela, ela é coach! Tanto que eu precisava mesmo nesse jogo, um coach para me dar mais ódio e querer matar mais demônios! Ah não! Ah não! Pegadinha galera! Tamo preparado, otário! Como é que eu pego aquela armadura ali em cima? Ah não! Como é que eu pego aquela armadura ali em cima? Ahn! 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 Como é que eu pego aquela armadura ali em cima? Assim! Cara, é muito pro player de... De um, de um, de um, de outro! Ahn! Não sei nem como! Sai da frente cara! Eu quero ler a lore! Ahn! Realize 33 execuções gloriosas únicas em um único espaço de salvamento aqui! Após o colapso total de civilização internacional, nações e fronteiras como a humanidade conhecia deixaram de existir! Acompanhado de burocratas que restaram, oficiais de governo e líderes militares conseguiram sobreviver usando bunkers protetores mantidos em segredo do resto da população! Reunidos sob a bandeira da Aliança das Nações, esse corpo governamental representa tudo o que sobrou do Estado de Direito, formando o que essencialmente se tornaria um único governo mundial! Bases militares em contato com a AN fizeram esforços para reagrupar e centralizar as áreas de comando, criando locais de refúgio para sobreviventes, fazendo reservas de comida e coletando recursos, somente comunicações de propriedade militar continuam em funcionamento, possibilitando as entidades militares sob o comando da AN coordenarem auxílio humanitário e operações defensivas! É, eu acho que fiz um desafio muito bom! Eita porra! Aí não, tem tentáculo, eu vou embora, eu vou pra casa gente, tem tentáculo, eu me recuso! Não, 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 matar demônio, tudo bem, demônio da bolinha, mas tentáculo não! Tentáculo não, eu já sei onde vai acabar isso, né? Me recuso, cara! Tem outro caminho? Puta que parada! Nossa, viu? Esse era o tentáculo, né? Sai! Ah! Ah! Ué! Eu matei o trisaco? Alô! Eu preciso de munição, amiguinhos! Me ajude! Seja um compatriota! Tem um segredo aqui em algum lugar, velho! A questão é, eu irei encontrá-lo? Ah, saiu o tentáculo aqui, mano! Que coisa linda! Nem todo buraco de tentáculo possui um deles dentro de si! Às vezes os tentáculos podem ser muito grandes! Foi isso que ela disse! Às vezes realmente eles podem ser gigantes! O que é isso? O que é isso? Onde você... Meu Deus do céu, velho! Da onde você surgiu? O cara... O cara só spawnou na minha frente e me deu um nhaque! Nhaque! Na Beholder tem muitos olhos, velho! Esse aqui... Tá longe ainda! Deixou o serve lá embaixo? Hã? Mas o segredo não tá lá! Toin! Soco! O segredo não tava lá não, gente! Uuuuh! É muita brutalidade, velho! Vou ter que... Oh, oh, oh! Vou ter que parar com esses jogos violentos nesse canal, mano! Cê é louco, velho! Imagina o que pode acontecer se eu ficar jogando um jogo violento na minha vida, mano! Eu tô em cima do segredo, velho! Cadê o segredo? Quer dizer, ou embaixo dele, velho! Ahá! Segredo! Você está aí! Tem algum lugar lá na frente pra quebrar! Mais pra frente? Tem algum lugar pra subir aqui no dudo! Pare com isso! Tentáculo! Aqui! Vidas infinitas! Já achei... Ah! Já matei o jogo, né, velho! Mano! Matei o jogo! Trapaças? Vidas infinitas? Ativa modificadores especiais na seleção de missão! Todas as runas! Trapaça salva seu progresso, mas você não pode coletar itens que conflitem com sua trapaça! Exemplo! Runas do mundo ficam bloqueadas enquanto trapaças todas as runas! Jogar missões com trapaças oculta a chave do Slayer! Jogue missões novamente para encontrar todos os itens! Concluir todos os confrontos e experimentar armas ou aprimoramentos bloqueados! Ah, agora ganhamos o jogo, né, velho! Nunca vou morrer! Quer dizer, vou morrer! Só tenho vidas infinitas! Tá, peraí que aqui vai sair o bicho spawnar na minha cara, velho! Spawna aí, vai! Spawna aí! Olha lá! Comédia ali, ó! Come a bomba! Come a bomba! Gotoso, né? Corno! Feels right! Espera, espera, espera! Deixa ver se está kap distribution ela daqui. Atrapa! Rai dias na minha cara! E aí galera, eu cheguei Oh my god Não, eu tirei na boca dele Nossa, next level play Esse que eu fiz agora Um de vida, é o suficiente Nossa, que play Acertei o cara do outro lado do mundo Com a granada, ai meu deus Meu deus, onde eu to? Pega vida, pega vida Pega vida, pega vida Fala a boca minha filha Nossa senhora Puta, veio outro mano Como o negócio Sai da minha frente minha filha Eu to trabalhando aqui Você acha que é fácil fazer o meu trabalho? Nossa, eu vou morrer agora, bonito Tô indo de cara com aranha Porra O cara joga muito, velho Isso Isso é louco, mano Eu to com pouquíssimo munição Mas tudo bem Nossa, velho, tem todo o Brasil ali embaixo Não, não Eu não dou autógrafos Porque eles valem muito Eu quebraria a economia brasileira se eu fizesse isso Eu quebraria a economia brasileira se eu fizesse isso Eu quebraria a economia brasileira Minha senhora, o pro player Melhor que eu, só esse cara aqui arremesça bola de fogo Porque esse é bom mano Muito abrigo Um abrigo Um abrigo Um abrigo Um abrigo Um abrigo Puta merda, já tem um aranhudo ali velho Ai moe E o chat da Twitch caiu de novo aparentemente Mas é muito bom a música do jogo, vai tomar no cu Só música topper Som Prum 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 Calabanga Apareceu um tentaco ali, tentou pegar meu pé Vocês viram? Nossa! É só abrir o cotovelo do cara Só isso Opa, tudo bom? Manição Manição Ok Ok Tem que não tentar cruel Caramba, deu um tapa, perdi a vida inteira Nem precisava ter matado Nem precisava ter matado Olha o coronel Massagradamente pode acertar, morri Morri, 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 certeza que morri Se eu não morri agora Agora eu morri Ah Agora eu morri Oxi Isso foi morte? Eu não sei Eu caí no buraco Quem diria que eu não tankaria uma lava Devei Se eu não morri A gente vai ter uma de 300 no total war Por que? Ah, chavoso Você que ta rico aí É todo mundo não Eu não tenho 2k Essa galera aqui eu podia até ignorar né, só para o Logan aqui, sem vida mesmo, porque aqui é hardcore player, plow, plow, aí aparece o cara ali, plow, plow, plow no chão, ali tá difícil velho, eu tenho que pular para outra plataforma que está cheia de bichos para conseguir ficar um garbom mano, não vou pegar minhas infinitas não, vai tirar a dificuldade do jogo, quero que seja difícil mesmo velho. O cara é um exército de um homem só velho, lutando contra aquelas ordens do inferno, tem que ser difícil o jogo velho. Esses bichos que estão aqui é só para encher a vida né, sempre precisa matar eles. Como assim? Como assim você não... Ae, quebrei. Nossa, precisa de vidro gente. Help me, help me. Nossa, agora que eu finalizei o bicho. Nossa velho, agora que eu consegui finalizar o bicho vou ir para os outros. Porra velho, não tem uma vida, nenhum colete ali velho, aí é foda. A grande defesa do detalhe foi muito evidente do Esparta, cara. Aquela defesa da campanha da Dryca lá no comecinho foi foda velho. Nossa, vai tomar no comecinho desse jogo velho, nossa velho, na moral velho. Quer fazer qualquer coisa que eu for do ódio, eu coloque a música do Doom de fundo velho. Porque não tem, acho que uma pessoa de universos tem mais ódio que o Doom Guy velho, é isso. Ah, como assim você morreu antes de me dar os itens? Bebez. Me dá a munição. Agora tá valendo hein. Agora tá valendo não, porque eu já perdi minha vida inteira. Nossa, dois tiros, eu tomei dois tiros. Meu, essa aranha é chata pra baralho velho. Pior que se eu não matá-la primeiro é foda velho. O jogo eu já sei qual que é o ponto fraco dela, não tá tão simples assim velho. Ah, infelizmente eu não posso beber o sangue dos demônios velho. Eu, com o meu grande amor por Rexcon, não chega perto velho. Meu amor por Rexcon não é suficiente pra bater numa horda de demônios, eu acho. Valendo! Eu errei. Eu errei de novo. Eu errei de novo. Eu errei de novo. Eu errei de novo. Caralho, eu ia roubar meu frag velho. Caralho, eu vou morrer pro demônio aqui agora, socorro. caiu. Temos combustível, ou seja... Olha lá! Vida cheia, vida errai mais. Mano, fica matando os caras de boa aqui ó! Conceito estratégico, legal Esse cara tá brigando lá Você vem aqui e dá aquela limpada na área Olha lá no fundo o cara ali, ó Plow 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 Aí você pega esse cara aqui de novo Plow 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 Aí deu uma limpada já, é sucesso Agora você vem aqui e troca a arma Míssel Míssel Míssel, não morreu Agora volta Conceito estratégico, dois de vida Dois de vida, tá suave Calma, calma, ele vai aparecer ali Ah, o cara atirou Na hora com a dose elétrica, mano Nossa, velho A live não acaba, tô usando sair desse lugar Vixi, acho que a live acabou de começar, meu amigo Eu não pretendo ir a lugar algum Fique tranquilo quanto a isso Minha arma trouxe um presente no meu pai aqui no Zap Minha arma trouxe um presente no meu pai aqui no Zap Pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto A live não acaba até acabar De fato Estratégia em Doom? É, cara Quando você põe um jogador de Total War no Doom É isso aí que acontece, velho Estratégia em Doom Porque de acertar os tiros que é bom a gente não acerta Como você pode ver Que isso, eu errei tudo Cara, esse cara aqui é muito bom de mira, velho Tem que dar esse... Ah! O cara me dando tapinha, velho Que isso, cara? Pode não De novo, de novo, vamos dar aquela limpada aqui, ó Tum! 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 Tum 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 Vamos chamar a atenção dos caras lá Aí eu tomei bola de fogo, não Plau! Plau! Sem vida, sem vida, sem vida, sem vida Não dá tempo de chegar pra usar a Serra, velho Olha, esses caras ficavam brigando entre gays e agora todo mundo tá contra mim, mano. Todo mundo me odeia, velho. Dizem que aceite-se e una com o seu olho interior. Rapaz, eu nunca abandono meu olho interior. Às vezes ele não é suficiente, velho. Acontece. Mantenha esse movimento durante o combate. Fica parado por muito tempo ou você vai morrer. Obrigado, jogo. Fala óbvio. É isso aí. Então agora a estratégia, velho, é YOLO. A estratégia é YOLO, tá? Então presta atenção, gente. A gente vai jogar no modo speedrun agora, atenção, hein. Esse cara aqui, plow, plow, soquinho, atirou, pegou vida. Esse cara aqui, aí você esquiva, mata ele aqui, plow. Aí você vem aqui agora, esquiva no tentáculo porque ele vai sair pra te bater. Plow, mata esse cara aqui. Aí você vem aqui nesse cara aqui, atrás do caminhão, pô, carga pesada. Pô, matou dentro do caminhão, bugado. Pô, esse cara aqui, eu errei nos dois tiros. É normal, é normal. É pra conservar a munição e errar dois tiros, obviamente. Aí você vem aqui agora, pô, eu errei de novo. Pera, pera. Ih, eu errei de novo. Calma, calma, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Aí você pega esse cara aqui. Aí esse cara aqui, você vem, bau, encerra nele. Beleza. Aí você vem nesse cara aqui, ó, 360 no scope. Mata ele do lado do tentáculo. Sai de perto do tentáculo porque ele dá hit kill. Aí você vem pra cá agora, levanta esse doce no cara do caminhão. Pronto. Aí você vem aqui. Bonito nas costas. Ih, eu errei. Ih, eu errei de novo. Ih, eu errei de novo. Beleza, 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 beleza. Agora tá valendo, hein. Ó, sem estratégia, hein. Sem estratégia, hein. É cinco. É quatro. É três. É dois. É um. Valendo. Agora tá valendo, agora tá valendo. Pou. 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 Noam. Vida, 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 vida. O que é isso? A Khan Maker está por perto. Dentro daquela cidadela demoníaca, parcarei a localização em sua interface. Caralho, é isso aí mesmo. Você só sai como um louco, igual o de um Slayer faria e dá certo. Tem uma vida extra ali, eu não peguei. Aqui atrás. Tem outra vida extra? Aqui eu peguei. Acho que eu peguei, né? Deve ser que eu peguei. Não, o FPS está caindo de novo. What the fuck, cara? Eu estou construindo eles fechados, hein? Ah não, estou não. Estava aberto, desculpa. Agora voltou, agora voltou, agora voltou. A reunião dos sacerdotes em verdade está logo acima da sua posição. Minha análise indica que há um elevador no centro desta instalação. Então tá bom. Abre a porta aí, famílios. Estão entrando. Olha que musiquinha agradável de fundo. Musica do que o capeta está aqui me esperando. Viagem rápida. Viagem rápida. Viagem rápida. Você se teleporte para pontos determinados do mapa. Use-a para encontrar itens adicionais e concluir confrontos opcionais. A viagem rápida é desbloqueada perto do final de uma missão. Agora eu poderia voltar lá no segredo que eu perdi, hein? Se liberou a viagem rápida. Ou eu passei reto, que eu acho que a viagem rápida é esse negócio aqui, ó. A cara está aqui no meio, né? Esse negócio aqui, ó. Não, não. Isso aqui é só história, hein? Sacerdotes Infernais. Vamos ver. Poderosos praticantes de magias arcanas, sacerdotes distorceram seus poderes para se adequar ao seu propósito gaçoeira, canalizando as forças sombrias da psicomancia infernal para preparar a Terra para o ritual de sangue final. Os sacerdotes infernais foram ligados pelo sangue ao ritual sombrio que passou a consumir a Terra. Então, enquanto pelo menos um deles estiver vivo, a dominação da Terra continuará, permitindo ao inferno governar o mundo mortal sem restrições. Somente destruindo os sacerdotes, o ritual de sangue pode ser impedido e a Terra salva. Fala aí, Futebol, boa noite, mano. Amanhã lá que começa mais cês pode ficar mais tempo aí, velho. Sexta-feira? Então, eu não entendi como é que usa o Fast Travel, velho. Desculpa, eu sou meio burro. Mostrar viagem rápida. Então, esse segredo aqui eu perdi, ó. Pera lá, deixa eu ver se o Clip achar que ia pegar aquele segredo ali. Eu acho que está tudo limpo, né? O segredo está... em cima? O que é, velho? O que é, velho? O que é, velho? Ele está aqui. Para chegar aqui... O que é, velho? Não, e a caixa, não. Não é a caixa, não, velho? Não é a caixa, não, velho? Não é a caixa. Não é a caixa. Tem um caminho por baixo ali, parece por aí, velho? Aqui, veja. E'N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Awww, que bonitinho. Tá, então agora a gente pode voltar, que esse é o único segredo que eu tinha aqui, né? Esse daqui eu acho que eu peguei tudo na Cidadela. Fala o Gaminon, boa noite, vai lá pela presença. Que bosta, não fala mal do meu bonequinho, respeita a minha história. Gostei da fechadura, queria uma dessa em casa. Boa tarde, senhores. Senhoras e senhores. Esse é o circo dos horrores, de fato. Como pode? Nenhum homem pode passar pelo portão, isso é! E... isso... Não me perdi nada! O sacramento desse mundo para a grande Gunmaker será feito. E a energia será restaurada ainda mais uma vez. Como foi escrito, com as almas dos descrentes. Você não vai salvar eles do seu julgamento. Sumidão! Você foi longe demais dessa falsa. Não pode interferir. Esta é a chance da humanidade se redimir e servir a nós. Não pode resistir à vontade de Gunmaker. Beleza. Ativando o portal agora. Porque era você quem tinha o papel de Condrina. Ok. Que? Como assim não peguei dois negócios? What? Faltou um código e um brinquedo. Ah... Oxi, mas eu olhei o segredo. Não tinha nada, velho. Para pegar? What? Então está bom, né? É isso mesmo?